Com meu falcão, eu vou voar pelo mar, até te achar Ninguém pode escapar, não me absurdo Me ralque, olhos de falcão Com minha espada, eu vou esperar Achar alguém pra me superar Ninguém pode escapar, não me absurdo Me ralque, olhos de falcão Me apresente seu valor e sua ambição Por que ser o mais forte? Qual a sua intenção? Terei misericórdia se eu ver um bom coração Aprenda o que eu fiz com o Zoro, serve de comparação O seu potencial e evitei de o matar Mas entenda o motivo da sua vida e salvar Nunca se entregar, nunca recuar Sua determinação é o que veio me impressionar Mas ninguém pra me enfrentar O ponente é minha altura, é difícil de encontrar No mesmo nível, só chance para comparar E mesmo que Zoro cresça, ele nunca vai me ganhar Tive que rir ao me impedir para o treinar Reconheci o seu valor, mas longe de me alcançar Longe, riu Longe, riu Não foi